Há 47 anos, quando se falava em agência Angola Prece, tudo girava à volta do testo, ou seja, do Telexi. Foram nada mais nada menos do que quatro décadas de transformação e adaptação às novas tecnologias. De uma agência praticamente sem rosto, a Angop venceu a barreira do tempo, modernizou-se e transformou-se numa fornecedora direta de conteúdos. Atualmente, ao contrário das décadas de 70, 80 e 90, a Angop produz e distribui conteúdos em vários formatos, como o texto, o vídeo, fotografia, áudio e infografia. Com redações modernas e rejuvenescidas, Angop está no encalço dos principais acontecimentos de Angola e do mundo, com uma média de produção diária de 200 conteúdos, entre notícias, reportagens, análises e dossiês. A caminhada foi longa e os desafios não param de se multiplicar, desde o lançamento do seu primeiro site, no ano de 2000, a recente aposta no serviço de streaming. O investimento nos serviços de multimídia constitui, hoje, a grande aposta da Angop, que se queira cada ano, mais moderna, plural, criativa e mais próxima do cidadão, oferecendo, minuto a minuto, informação atualizada e diversificada. Legenda por Sônia Ruberti